Músicos elogiam a organização do Carnaval de Climane, edição 2016. Artistas de reconhecido talento musical participantes na abertura do Festival Carnavalesco elogiaram esta sexta-feira os aspectos organizativos e inovatores introduzidos na atual edição do Sertame, apesar de algumas dificuldades iniciais de sonorização. Em declarações à imprensa, os músicos foram unânimes em afirmar que a qualidade do evento tem estado a aumentar a cada ano que passa e a atingir patamares cada vez mais altos. O músico Sanelo, que participa em mais uma edição, manifestou-se satisfeito pelo fato de este ano a idilidade ter aumentado a lista de cantores locais que subiram ao palco. Nenolá, que também participa em mais uma edição do evento, disse que o Carnaval está cada vez mais a aprimorar os aspectos organizativos, benéfico para o espetáculo e promoção da música moçambicana e de Climane em particular. Bem, esse é um sentimento de muita alegria. A coisa mais boa é a seguinte. Este Carnaval tem um tema tão importante que é a questão Carnaval de tradição ou da tradição. Falar da tradição é falar de Climane. Climane temos o melhor Carnaval porque é um Carnaval diferente de todos os Carnavais feitos ao nível do país. Então, é sempre uma sensação de muita alegria, muita satisfação como residente, como natural, estar aqui a cantar neste Carnaval. E eu estou feliz por estar cá. E a nossa cidade é uma festa que nós todos tínhamos que fazer parte e fico feliz por fazer parte deste evento. Tratando-se de uma jovem, não é? Olha, falar a verdade, fiquei muito emocionado e agradecer pelo convite que me foi concebido. Dizer que é sempre bom estar aqui a fazer parte deste grande evento porque, afinal de contas, é nosso Climane, é o nosso Carnaval, é um Carnaval para valer. Então, Nelola não podia faltar como um grande artista desta praça. E há a sensação de muita felicidade, meus queridos amados machuapos. A nossa identidade é a nossa música. Quando chega a uma altura dessa, a nossa música é em primeiro lugar. Porque o Carnaval de Climane é a nossa maneira. É o melhor de todo o Carnaval de Moçambique. Então, quando se dança a nossa música, isso já é muito positivo. O Carnaval de Moçambique